Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente Por dentro é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada quando tu tá na minha frente Fogo na marihuana, esse pique que ela desce Hoje a noite te chama, vou te dar o que tu merece Se faz de santa, faz grito na sua testa Onde nós se apaixona, tu gosta é porque eu não presto Mas sem querer ser chato Se teu cabelo não bate na bunda, deixa que eu bato Eu não sou teu marido, nem teu namorado Eu não vou te dar flor e só vou te pegar bolado Hoje um dia eu te magoar, não fica com raiva de mim Se eu mostrar meu pior lado, não me alance Dependente do que aconteça, eu tô aqui Sei que já sentava, cê já sabe aonde vim Então tô travando a pica Morena brinca de mim ou deixa Seja bem-vinda Pode fazer o que quiser fazer Ai, é da finesse Furacão de salto alto, me diz como te esquece Minha cama fala mais alto, faço o que você pede Por isso eu pago mais caro e vou descer a internet Eles não sabem o que falar, ai, é da finesse Pelada puxa um cigarro, sei que tu me conhece Meu mundo é bem bagunçado, faço o que você pede Sabendo que o preço é alto, mas se tu completar Vai ter que ficar de lado, my baby Se quiser sentar, cê já sabe aonde vim Então tô travando a pica Morena brinca de mim ou deixa Furacão de salto alto, me diz como te esquece Minha cama fala mais alto, faço o que você pede Por isso eu pago mais caro e vou descer a internet Eles não sabem o que falar, ai, é da finesse Por isso eu pago mais nadaachado, haria da finesse Eu coloco de você todos e aí Amém.